Oi gente, tudo beleza? Então eu tô aqui no Adopt Me Custom Pets, certo? Gente, esse aqui é um joguinho entre aspas fake do Adopt Me, tá bom? E eu vou te mostrar aqui como eu evoluí meu inventário igual o Flash, foi muito rapidamente, gente Isso aqui é um vídeo educativo, tá? Não faça isso só se você sabe o que você tá fazendo, ó Por exemplo, ó, já ganhei um Bat Dragon, cara, meu Deus, não é possível Já ganhei um Bat Dragon, mas gente, não gasta seus Robux nesse jogo, tá bom, gente? Então presta atenção aí nesse vídeozinho que eu vou te falar umas coisas bem importantes, tá bom? Já vai deixando o like aí, isso é o nome do Roblox, mais um dragãozinho, né? Vocês viram a facilidade de sair os pets, os pets valiosos vem assim, vem pra tua mão assim, muito fácil, né, gente? No Adopt Me Verdadeiro, os pets, os melhores pets do jogo, não vem pra gente muito fácil A gente tem que, né, trabalhar bastante tempo no jogo pra conseguir um pet bom Mas é isso, gente, ó, vamos abrir mais um ovinho aqui Eu quero falar com vocês durante esse vídeo, cara, então vai deixando seu likezinho aí O urso do pesadelo, ah, meu Deus, agora tem um pesadelo com aquele urso ali, gente Ai, 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 vamos ver agora aqui o macaco, cara, um macaco aqui dourado, né, gente? Vamos ver o que mais que vai estar saindo, vocês viram quantos pets, olha só, enganchando o pera, masinha o pet, cara Quantos pets bons já saiu nesse vídeo aqui, gente? Eu mal comecei o vídeo, eu tirei um monte de pets valioso, cara Vamos ver qual pet que vai estar vindo aqui, agora não é possível, mentira Um batidragon dourado, cara, aqui um batidragon aqui de ouro, olha só, gente Nossa, cara, vocês viram só? Bom, gente, isso aqui se torna, né, um atrativo pras crianças virem jogar, né? Até os adultos, com licença, né? Virem jogar esse joguinho, gente O Adopt Me não indica que vocês joguem, nem que ninguém jogue esse jogo Porque volta e meia ele é derrubado da plataforma do Roblox Então todas as suas conquistas vão por água abaixo, assim, ó Eu já tive inventário muito grande aqui, gente, né? Que eu fazia vídeo, sempre tava trazendo conteúdo desse tipo aqui pro canal, né? Principalmente pro canal secundário E aí o que que acontecia? Depois era derrubado do Roblox, né? E a mazinha ficava sem os pets ali Cara, tem até um sistema de troca, gente, ali Mas aí eu acabava ficando sem os pets Gastava até robux e tal, mas era tudo pra fazer vídeo Hoje o que eu indico pra vocês, assim, ó Tô trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente, né, gente? E eu gostaria de dizer pra vocês, assim, sempre que vocês entram por curiosidade nesse tipo de jogo Muita gente entra por curiosidade Minha primeira vez foi por curiosidade Tava curiosa, cara Mas é isso Sempre que você entrar, presta atenção muito no que você tá fazendo Os pets daqui não vai pro pet, pro seu inventário do Adopt Me, certo? Tudo que você consegue aqui fica aqui, gente Uma vez tinha até uns vídeos enganosos dizendo que o que você conseguia aqui Ia pro seu inventário do Adopt Me Mentira, não vai O que você consegue fica aqui mais um Bat-Dragon dourado, cara Mentira Não dá pra acreditar na quantidade de pet bom que vem, gente Outra coisa É tudo muito fácil, né, gente? De fazer aqui Você compra o ovo com bugs que você ganha Não precisa trabalhar pra conseguir os bugs, né? Você apenas ganha Tem um sistema de troca que dá pra você trocar bugs também aqui, né? Que eu acho que seria interessante o Adopt Me colocar no jogo real, gente Esse sistema de troca aqui com bugs, ó Eu acho que seria bem bacana Certeza que você que tá lendo esse vídeo Você dizia mesmo, cara Tinha que botar lá pra nós trocar bugs também, cara Quem sabe, né, gente? Em algum momento eles colocam isso, ó, gente Mas basicamente aqui, ó Quando você tiver nesse joguinho, gente, ó Cuida muito o que você faz, certo? Aqui os petzinhos que você conseguir Fica só aqui Não vai pro Adopt Me Outra coisa muito importante Não gasta seu robux Se você tem robux na sua conta Eu já digo pra você nem entrar nesse tipo de jogo, tá? Se você quiser entrar só pra zoar Pra fazer um vídeo aí Pro seu canal Ou só pra passar um tempo Abrindo o ovo igual eu tô fazendo Acho que aí não tem problema você fazer isso, né, gente? Mas cuida muito sempre O que você tá fazendo Presta sempre atenção, ó Pra mostrar pra vocês Um canguru dourado Você tem noção de quantos petzinhos bons Eu já consegui Jogando em pouquíssimo tempo Sem gastar nada Porque aqui a gente ganha os bugs, né? Então aí basicamente Isso aí se torna um atrativo Pra galera vir jogar, gente Só que do lado Brota várias janelinhas aí Tentando pegar o seu robux Então sempre que você vir jogar Presta muita atenção Onde você clica, tá bom, gente? Olha ali, ó Sempre tá a volta Ó, de novo a janela ali Um batidragon mega Uma girafa mega Aquilo ali, ó Aquilo ali tudo, gente, tá? É com robux Então eu não indico vocês Eu tá comprando esse jogo E volta e me ele cai Da plataforma do robux E o que que acontece? Você perdeu seus pets Perde robux Você pode entrar só pra zoar Igual eu tô fazendo aqui, ó Eu tô fazendo um vídeo Evoluindo meu inventário No Adopt Me Fake Maszinha Como assim? Já tem um monte de pet já, gente Ah, daqui a pouco Eu já vou ter mais pet aqui Do que no Adopt Me Verdadeiro, cara Ah, não, gente Como assim, cara? Eu já tô com dois batidragos Três, aliás Porque tinha um de chocolate, né? Já tenho três batidragos aqui Jogando aí Menos de dez minutos Aliás, menos de cinco minutos Né, meu povo? Já tem três batidragos A louca, cara Meu Deus Como é que pode, gente? Vim tanto pet assim Eles fazem pra ser fácil, né? Gente, aí como é fácil A galera acaba gostando E vem jogar bastante, gente Muito bonitinho o ursinho Mas não pode, gente Eles copiam os pets do Adopt Me Não pode fazer isso, gente Mas o jogo aqui é muito louco Olha o pet andando dentro do chão, cara Ah, meu Deus do céu, cara Não é nem parecido, gente Olha pra fazer um neon Como é que é Você vem sem esforço Não tem que fazer nada pro seu pet Você só bota quatro pets igual ali E manda fazer o neon, cara Sem esforço nenhum Olha ali, gente Converter para neon Meu Deus Como assim Não tem esforço nenhum, né, cara? Só você entra aqui É tudo assim Praticamente de graça Aqui, né? Gente, só os scan ali Que aparecem as telinhas scan ali Que você nem Cuidar muito Deus o livre Se você tiver Uma quantidade boa de Robux E estiver entrando nesse jogo Com certeza Você vai perder todos os Robux Então faz igual eu Gente, quando eu entrei aqui Foi ontem Eu não tinha nenhum Robux Na minha conta não Que eu não sou boba Eu tava zerada de Robux Cara, eu não vou entrar com Robux aqui não, gente Mas olha A volta e meia Viu uma janela aí Tentando escamar, gente Então fica sempre aí Prestando atenção Mas o jogo em si É um pouquinho divertido, né, gente? Por quê? Porque ver esses pets aí Valiosos Muito fácil Então acaba que o povo assim Poxa, eu já tô com um inventário bem bom, gente Olha aqui, ó Entrei aí no jogo Já tô com um inventário bom Abrindo um monte de ô Vamos ver o que vai vir agora O ursinho Esse ursinho vem bastante, olha Nossa senhora, cara Tem um monte desse urso Já fiz o neon dele Você que tá assistindo o vídeo Sempre lá Fiz o neon desse urso aí, cara Vamos ver o que mais Ó, o canguru dourado Nossa, gente Bonito o canguru dourado, né? Eu gostei que o Adoptio Verdadeiro Colocasse lá no mapa Alguns ovos assim Areatórios aí Acho que isso é bem legal A vaca, gente Que bonita a vaca, cara A vaquinha Muito bonitinha, gente Mas lembrando que esses pets São cópias dos pets Verdadeiros do Adoptio, gente Por isso que esse jogo Volta e meia aí É derrubado da plataforma Da Relox, né? Vamos ver o que mais Que vai vir Palmazinha Canguru Bom, tá vindo bastante canguru Ó, se eu não me engano Já tem até pra fazer Um canguru neon, gente Ai Nossa, é muito fácil, cara Ó, mais um Quando vem essa janela ali Gente, é muito perigoso De você clicar em comprar, né? Gente, ali aí Você perde seus robux Então fica bem ligadinho Quando entrar aqui Olha, gente Aí o canguruzinho Já tem um squad de cangurus Cara, eu voltava a fazer A família dos cangurus ali Ah, não, gente Mais um, cara Não é possível Mais um canguruzinho ali, gente Olha só Vem com muita facilidade De verdade, gente Os pets É por isso que tem Bastante gente jogando Nossa, gente Ontem a hora que eu entrei Tinha um monte de gente jogando, né? Então não vai demorar muito Aí já vai ser derrubado Da plataforma, né, gente? Porque não pode Copiar os pets Do Adoptime, gente Então eu vim aqui Fazer esse videozinho Mostrar pra você Se você entrar por curiosidade Nesse joguinho Lembre-se de nunca entrar Com Robux na sua conta Certo, gente? Também nunca seja enganado Se alguém te disser ali Olha, troca comigo aqui Que lá no Adoptime Você vai ter esses pets Eu te passo lá no Adoptime Esses cangurus Esses Bat-Dragon Não, isso não existe Tá bom, gente? O joguinho é aqui O que você conseguir ficar aqui Certo, gente? Entendido? Coloca Eu entendi nos comentários Que às vezes as pessoas São facilmente enganadas, né? Às vezes eu tô com uma pessoa Scamera aqui A pessoa diz Ah, me dá tal coisa No Adoptime Que eu te dou Tudo meus pets desse jogo Não, gente Por favor Não faça isso, tá bom? O que você conseguir aqui Fica aqui, certo? Olha aqui, gente Ó Vamos abrir mais Não vocês viram tanto De Bat-Dragon Mentira Não é possível, cara Olha o tanto Já tem quase pra fazer Um Neon De Bat-Dragon Ali Gente do céu Teria que jogar muito tempo No Adoptime Pra conseguir Tudo aqueles Bat-Dragon Ali que vocês sabem, né? Gente É isso É muito fácil Mas às vezes Por ser muito fácil Também enjoa Fala aí Se eu tô errada Se eu tô mentindo Gente, às vezes Por ser fácil demais A gente acaba enjoando Caralho, meu Deus Eu fiquei um tempo Aqui nesse jogo Gente, acho que foi Uns 15 minutos Não sei se foi tudo isso Foi um pouco menos Mas acabou que chegou Um certo ponto Que eu enjoei, gente De ficar aqui E preferi ir para O Adoptime Verdadeiro Que é muito melhor, né? Gente, olha só Uma formiguinha Aqui eu vim abrir Uns ovinhos Passar um tempinho E tal Mas nada como Nosso Adoptime Verdadeiro E no Adoptime Verdadeiro Não tem aquela janela De escavar o Robux Da gente, né? Então, nossa Com certeza Eu prefiro Outro Adoptime Gente, você Escreva nos comentários Se você já entrou Nesse joguinho aqui, né? Parecido uma cópia Com o jogo Do Adoptime Verdadeiro Se você entrou Você gostou Você tem um inventário grande Me conta tudo Nos comentários Que eu vou estar lendo Os comentários Gente, qual você prefere? O Adoptime Verdadeiro Ou Adoptime Falso? Me conta aí E me conta onde Que você é mais rico Lá no Adoptime Ou aqui? Meu Deus, gente Eu quero só ver O que vocês vão falar Nesses comentários aí Não esqueça de deixar O seu nomezinho Do Robux Viram quantos pet A mamazinha conseguiu Pet Que eu estou ricaço Aqui Já, gente Meu Deus Nem 10 minutos foi A mulher já está rica De pet Mas é isso, né? Nada como Nosso Adoptime Verdadeiro Gente Mas deixa seu like aí Para estar me apoiando Na plataforma Diga qual pet Que saiu Que você gostou mais aí Que eu vou estar lendo Todos os comentários Então é isso Um abraço Para todo mundo Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo